Italo Mastos falando de Palmas Tocantins! Tudo bem com vocês, gente? Eu sou o pior Uber que você respeita! Muito obrigado por você estar aqui nesse canal, curte a página, compartilha! Ei, peraí, peraí que essa fala é minha, essa fala é minha! Oi, gente, tudo bem? Essa é a Cíntia, a nova dona do Celtinha! Oi, galera! Vendi meu Celtinha, gente! Celtinha não, Celta! Ah, é verdade, Celta! Só pra deixar claro, é Celta, gente! Para de chamar de Celtinha! Ah, agora que eu vendi, eu vou chamar de Celtinha! Vendi, Cíntia! Você está feliz com o carro? Muito feliz, gente! O carro é ótimo! E agora eu já fiquei famosa, né? Porque o carro em si já é famoso, né? Ô, gente, eu estou sem uma dó, mas eu preciso comprar outro, com bagageiro maior, né? Eu já deixei muita gente na mão, porque não cabe muita coisa aqui no bagageiro! É, galera, os vídeos do Celta vai acabar, mas vai começar no carro novo, viu? Bem melhor, viu? Se Deus quiser, Deus te ouça! Eu acho que eu vou fazendo uns dois, três vídeos ainda no meu quarto, porque ainda não tem o carro! Mas assim que eu comprar outros vídeos, continua, hein? Cíntia, eu vivi muitas coisas nesse carro! Vivi muitas coisas! Nossa, se esse carro falasse, hein? Nossa! Se esse carro falasse! Bom, eu sou o pior Uber que você respeita! Sou o pior mesmo! Eu não tenho senso de direção nenhum! Eu já falei isso em outros vídeos! Eu não sei! Se não fosse o GPS, eu estava muito perdido! Não é por nada não, mas eu percebi quando a gente estava dirigindo um pouquinho... Você percebeu? Eu sou muito perdido! Meu Deus do céu! E eu comento algumas gafes também, eu fiz uma coisa muito engraçada, que eu não tinha falado em vídeo nenhum ainda! Bem no começo, bem no começo da Uber, eu fui pegar três velhinhas, três senhorinhas lá no Capim Dourado! E eu nunca tinha percebido... Eu ando assim, ó, se eu tô indo pro shopping, eu vou pro shopping, eu não olho pro lado! E eu nunca tinha percebido aquele Hotel Céu! Ele é novo, relativamente comparado aos outros! Chama Hotel Céu aqui em Palmas! Outra propaganda aí, hein? Hotel Céu, queremos vocês aqui! Vamos fazer uma parceria aí! No último vídeo eu fiz a primeira parceria, agora eu tô aberto aí pra tudo que é parceria! E o Hotel Céu tinha inaugurado e eu não sabia! E as senhorinhas entraram, duas atrás, uma na frente e a da frente falou assim! Ela já entrou falando, a gente vai pro céu! E eu disse amém, né? Espero que não seja no meu céu! Espero que não seja agora, né senhora? E eu disse amém, fica olhando pra ela, fica olhando pra mim! Eu disse, gente, tá alguma coisa errada! Iniciei a viagem, quando eu iniciei tava lá o Hotel Céu! Eu disse, meu Deus, ela tá indo pro hotel, gente! Já levei um casal de idosos lá pra Porto Nacional, você acredita? Peguei no aeroporto, fui levar pra Porto Nacional, mas era um casal muito engraçado! Uma viagem, assim, não compensa muito pra gente, que a gente volta vazio! Mas foi muito engraçado, eu levei porque... Primeiro eles estavam perdidos! Imagina, um casal já, eles tinham... Os dois tinham mais de 80 anos já, usando o Uber! Gente, um casalzinho de idosos usando o Uber! Parei lá no aeroporto e a pessoa não chegava, tava com o nome de Joarese! E a pessoa não chegava, eu vi uma velhinha parando o carro da frente, perguntando, é o Joarese que você veio buscar? Eu percebi desse do carro, não senhora, é eu que vim buscar o Joarese! A senhora, é assim, é meu marido! E ela, lá de Curitiba, lá do sul, não sei! Falava bem engraçado assim, bem entonado, forte lá, toda maquiada, toda bonita! Ela falava assim, meu marido, meu marido saiu procurando o carro, eu falei pra ele ficar aqui? Ele é maluco, meu marido! Aí chegou o marido dela e disse, ô Joarese! Joarese, o menino tá aqui esperando o Joarese! O que? Eu achei muito engraçado! O menino tá esperando, pra onde você foi? Eu falei pra você esperar aqui, que ele achava a gente! Aí botamos umas caixas deles atrás, as malas... E ela foi, de Palmas, a Porto Nacional, brigando com esse velho! É! Parecia uma criança, ela sentou atrás e o senhor virou à frente! Joarese, você está com suas coisas aí, Joarese? Sua carteira, seu celular? Imagina, anos de casamento, né? Meu Deus! Eles tinham, acho que mais de 60 anos de casados! Foi muito legal, foi muito engraçado! Muitas aventuras, no céu! Já transei nesse carro, sabia? Já transei, estou te falando! Gente, quando você não tem dinheiro... Pensa, agora eu vou ficar imaginando a cena! Não! Olha, você imagina, é pequeno, é apertadinho, mas dá! Você desce, você desce esse banco... Cíntia, vou te falar, você desce os dois bancos, aí você fica aqui no meio, é maravilha! A única coisa ruim é que esse câmbio da marcha fica roçando na bunda da gente... Ah, é por isso, gente! É por isso que tem um quebradinho aqui, agora eu descobri por quê! Não foi isso, não! O ruim é isso, que esse câmbio fica roçando na bunda da gente, parece que você está fazendo um mini polidense no cano, assim... Mas o resto é maravilhoso, é tranquilo, muito bom! Eu vou testar, viu, gente? Vai, chegou a hora, então! Você vai passar pra cá, eu vou passar pra aí... Trocar, né? Infelizmente, vamos trocar de lugar! É agora, gente, que eu entrego o meu Celta! Então vamos lá, eu passo pra... Como é que é? Eu vou... É assim... Vamos, 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 vamos conseguir, vai! Eu vou pra cá, você vem... Assim, vem... Ai, meu Deus! Então vem! Isso! Está feita a troca! Olha, do lado de cá é esquisito, do lado de cá, gente! Eu não gosto muito, não, eu não gosto mais do lado de lá! Então, passa o seu celular pra lá, passa as minhas coisas pra cá... Cadê meu celular? Aqui, ó! Aqui, também! Enfim, agora ela vai me deixar ali no pão de ônibus... Eu vou passar uns dias de eixão... Botar o cinto, né, gente? Vamos lá! Botar o cinto... Bom, gente, é isso! Está entregue o meu carro! Galera, tchau! Muito obrigado! Obrigada pelo... Por esse negócio! Espero que você esteja feliz! Com certeza, muito! Mais do que você está, com certeza! Mas também estou feliz! É uma nova etapa, né? Bola pra frente, vou comprar outro carro, vou continuar os vídeos! Vou descer, vou terminar o vídeo lá fora! Muito obrigado, Sid, por participar do vídeo também, por ter aceitado! Eu já vendi o carro pra ela, já está com ela, eu liguei pra ela e pedi pra fazer esse vídeo de despedida, porque não deu tempo nem de despedir, gente! Ela aceitou, agradeço! Acompanhe os vídeos, compartilhe, marque seu amigo que tem um Celtinha! E valeu! Valeu! É isso, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, estou a pé, estou esperando o Echão aqui no ponto da Ubra, pra ir pra casa! Compartilha, curta a minha página, se inscreve nesse canal, gente! Faz esse negócio crescer, eu estou sem carro, estou a pé, eu estou de Echão! Se inscreve no meu canal, curte a minha página! E até mais! Beijo, vamos lá, Echão! E aí, oh!